MJSP Hoje você já vai cair pra dentro Joga uma pocetinha Presta atenção Vai na via, você a fala degressão no modo normal Toma, toma pau Ai caralho toma 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 Ela fode na pele, meu beco Ela fode na pele, ela fode na pele Tô dando lança, ela chupa, ela quita Olha que ela vai com a periquita Tô dando lança, ela fode, ela quita Olha o que ela faz Na cama eu te esculacho, eu vou botar tudo pra sentar Na cama eu te esculacho, eu vou botar tudo pra sentar Na cama eu te esculacho, eu vou botar tudo pra sentar Enquanto parede, eu vou fazer você gozar Eu te mando pra se abrir, você vai se apaixonar A luz apaga, a calcinha calma, pode começar a sentar Tô uma pica, não cheira, rebola no seu safado Registro o seu caba, suca minha piroca ou nerd Tô uma pica, não cheira, rebola no seu safado Registro o seu caba, suca minha piroca ou nerd Hoje você já vai cair pra dentro, joga a bocetinha Preste atenção, vai no avião, vou te afanativo no modo normal Toma, toma a pau, toma a pau, toma a pau Toma a pau ela foge na pele ela foge na pele Tô achando lança, ela chupa, ela quinta Olha a physique, ela faz com a piriqueta Tô achando lança, ela forte, ela quinta Olha o que ela faz Na cama eu te escolacho, eu vou botar o do prazer Na cama diz culacho, eu vou botar o do prazer Na cama diz culacho, eu vou botar o do prazer Recorda os paredes, eu vou fazer você cozar Eu te mando, passe a pira, você vai se apaixonar A luz apaga, a calcinha cai, pode comer e se aceitar Toma pica, maché roca, rebola no salsafé Hoje estouro, sou caba, suca, minha piroca ou nera Toma pica, maché roca, rebola no salsafé Hoje estouro, sou caba, suca, minha piroca ou nera